Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor da Educação Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre os jogos esportivos. Esse tema, ele dá continuidade ao que iniciamos na semana passada e, portanto, vamos corrigir o exercício que eu também deixei aqui para vocês responderem na semana passada. Primeira pergunta, responda com suas palavras o que é jogo. O jogo é uma atividade física e também uma atividade mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo um sistema de regras que visam um determinado objetivo. Então, o jogo vai ter suas regras definidas, determinadas pelos seus participantes. algumas vezes elas vão ser até predefinidas, dependendo do jogo, como jogos de tabuleiro, por exemplo, ou até mesmo jogos esportivos, mas essas regras podem ser negociadas, elas podem ser reorganizadas, readaptadas para que ocorra da melhor maneira. Segunda pergunta, responda o que é esporte. O esporte, ele vai se caracterizar pela comparação de um determinado desempenho, de um determinado resultado, entre indivíduos ou entre grupos, especificamente. O esporte, ele vai ser regido por um conjunto de regras e essas regras, elas são já determinadas, são regras institucionalizadas, regras que vão estar ali dentro de um processo de institucionalização ou de universalização por meio de algumas entidades, como associações, federações, confederações, todos esses esportivos. Quais categorias de jogos existem? Existem várias categorias de jogos, mas vamos colocar aqui algumas delas, como o jogo popular, o jogo esportivo, os jogos teatrais, os jogos eletrônicos, os jogos de salão e os jogos cooperativos. Quarta pergunta, como se divide o esporte? O esporte, ele vai se dividir em esporte de marca, precisão, técnico combinatório, esportes de rede e parede, esporte de invasão, esportes de combate. Então, são esportes que têm, em alguns casos, interação, ou seja, você vai disputar com outra pessoa, ou esportes que eles são sem interação, que são aqueles que você vai estar disputando ali, uma marca, ou uma distância, uma velocidade, uma precisão, especificamente. E quinta e última pergunta, qual a diferença entre jogo e esporte e como eles se relacionam? A principal diferença entre o jogo e o esporte está justamente na questão das regras. Como eu falei para vocês, inicialmente, o esporte vai ter regras institucionalizadas, regras bem definidas, normatizadas, enquanto o jogo tem suas regras adaptáveis, flexíveis, dentro do contexto da necessidade do que se apresenta. E qual a relação entre esses dois fenômenos, esses dois elementos na nossa sociedade? O jogo vai dar origem a muitos esportes. Muitos esportes que a gente conhece hoje, eles são oriundos do jogo. E também existem alguns jogos que vão ser produzidos por meio do esporte, como a forma de ensinar esse esporte, como a forma de preparação também para esse esporte, como a forma de treinamento. Então, há uma relação muito próxima entre jogo e esporte, embora não sejam a mesma coisa. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender os jogos esportivos, tendo como base os sentidos e os significados que são atribuídos a eles a partir da realidade daqueles que os praticam. Tá ok? Então, falando sobre um contexto histórico, a gente vai ver que o jogo esteve sempre presente em todas as civilizações, em toda a história, acompanhando a evolução da humanidade. O jogo, portanto, é uma invenção humana, é um ato em que a sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Sendo assim, são objetivos do jogo as questões como ensinar algumas habilidades motoras, principalmente no contexto do jogo esportivo, onde você vai ensinar habilidades esportivas, questão da socialização, as questões do companheirismo, valores sociais que estão ali intrínsecos e atribuídos à prática do jogo. E com eles, o aluno vai conhecer o objetivo do jogo e a função e o modo de se expressar, principalmente algumas ações técnicas e táticas e questões de regras. Então, quando a gente fala sobre o jogo no contexto esportivo, ele vai trazer algumas regras do esporte, vai trazer algumas questões técnicas, algumas questões táticas, que a gente vai se aproximando já do esporte enquanto um fenômeno daquela modalidade, e não mais especificamente só como uma prática de jogo. E quais são os elementos de um jogo? O primeiro elemento, claro, principal é o jogador. Além dele, o adversário, a questão da interatividade que vai ocorrer entre eles, o objetivo que deve existir, as condições de vitória, empate, derrota, e ser uma forma de entretenimento. E, claro, deixando sempre claro que devem existir regras. Essas regras podem ser flexíveis, no caso do jogo, ou regras fixas, regras inflexíveis, no caso do esporte, ou no caso de alguns jogos também esportivos. E aqui eu tenho alguns exemplos de jogos esportivos, como dois toques, travinha, futebol de mão dada, todos contra todos, jogos dos 21 pontos, mini basquete alemão, que é o 3 contra 3, jogo dos 10 passes, são alguns exemplos de jogos esportivos que a gente pratica nas escolas e que eles têm aproximação com os esportes especificamente. Então, a gente tem aqui a aproximação com futebol, com futsal, com handball, com voleibol, em cada uma dessas práticas de jogo. Antes da gente finalizar, trago aqui para vocês mais um exercício de fixação. Está ok? Então, peguem o celular de vocês, coloquem a câmera direcionada para esse QR Code, ele vai levá-los até a nossa atividade, respondam no caderno, para que a gente possa juntos fazer a correção na nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana a todos, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho